Pessoal, o Biden criou um Ministério da Verdade lá nos Estados Unidos, hein? Olha que absurdo o que ele tá fazendo. Será que tem a ver com a compra do Twitter pelo Elon Musk? Vamos entender o que tá acontecendo lá. Essa notícia foi sugerida por Neyves, Han Solo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é isso daí. O nome da monstruosidade se chama Desinformation Governance Board, ou Conselho de Governança de Desinformação. E a ideia, ele estabeleceu, é um órgão federal, agora americano lá, vai ter todo um órgão em cima disso, que vai fazer o quê? Vai planejar ações junto a companhias de tecnologia para combater a desinformação. Ou seja, o que ele tá dizendo é justamente o Ministério da Verdade. Criar o Ministério da Verdade lá de 1984. Não tá muito longe do que o pessoal aqui, os deputados aqui brasileiros, querem fazer também. Criar um Conselho da Verdade, que vai dizer o que é verdade, o que é mentira e coisa e tal. Um absurdo completo. Não preciso nem falar pra vocês o quanto eu repudio esse tipo de coisa. O governo não tem utilidade nenhuma pra nada. Quanto mais pra dizer o que é verdade. Aliás, o governo é quem mais mente em toda a história da humanidade. O governo é a maior mentira que existe. É o governo em si. E, no entanto, fica querendo agora não vamos controlar a internet. E isso é o ponto que eu falo pra vocês. Isso é o pior de tudo. Enquanto o pessoal fica reclamando, é não que o YouTube tirou vídeo, o YouTube deu strike, o Twitter fez errado, excluiu a conta tal e coisa e tal. E eu sempre digo pra vocês, sempre defendi. Quando eu sofri strike, eu vim aqui e falei pra vocês, olha, eu acho que o YouTube tem o direito de fazer isso. Eu vou tentar mudar a forma como eu faço meus vídeos para não atingir as regras do YouTube. O YouTube é uma empresa privada, ele tem o direito de fazer esse tipo de coisa, por mais que eu discorde da decisão que eles tomaram. Tomaram uma decisão que eu achei que tava errada. Eu acho que eu segui os termos de uso deles lá. No entanto, eles me deram um strike. Mas eu sempre deixei claro isso. Acho que eles têm o direito de fazer isso. Como é que se resolve esse tipo de coisa? Com livre mercado. Olha o rumble crescendo aí. Olha as alternativas ao Twitter, ao Facebook e por aí. O Facebook já morreu já, no final das contas. Começou com tanta coisa de censura lá que ninguém mais se perde. Ninguém mais perde tempo por lá. Então, no final das contas, o que acontece é isso. Ou seja, deixa o livre mercado. O livre mercado não é perfeito. Ninguém tá dizendo que as empresas são todas boazinhas, são todas querendo fazer o melhor possível. Não, as empresas privadas erram pra caramba, fazem muita besteira. Mas a questão é que o livre mercado tem esse condão de incentivar as empresas a irem no caminho certo. O YouTube começou a censurar muita gente, tirar a monetização de um monte de canal, tá o pessoal indo pro Rumble. O Rumble tá aí, tá monetizando o canal, já tô ganhando algum dinheiro lá no Rumble. É muito menos audiência do que o YouTube, mas já tá crescendo por lá também. E olha que maravilha. No momento que começa a ter uma alternativa, o próprio pessoal do YouTube começa a ficar preocupado. Se a gente começar a banir o pessoal a torto e a direito agora, eles vão começar a crescer o Rumble. Daqui a pouco o Rumble tá tomando audiência aqui do YouTube e a gente já viu isso acontecer em várias redes sociais. Isso é um problema para essas empresas. Então, deixa o livre mercado. Deixa o YouTube tomar a decisão dele, mesmo que você não goste, ninguém gosta de sofrer strike, lógico, evidente que não. Mas é aquele negócio. Enquanto tá entidades privadas agindo, eu não tenho problema nenhum. Eu falei isso pra vocês e inclusive muita gente fala assim, não, mas o pessoal é esquerdista e não sei o que lá e tá puxando pra ponta de esquerda. E eu falei, concordo, tá? Isso é um erro. Isso vai acabar, vai acabar, porque no final das contas o mercado acaba corrigindo naturalmente essas falhas. Qual que é todo o problema que eu falei? É justamente no momento em que você começa a ter o governo fazendo isso. Porque aí o governo a coisa muda de figura. Enquanto é o livre mercado, ah, o YouTube tá ruim, você vai pro Rumble, vai pro Bitshoot, vai pro Odyssey, vai pra um monte de outras alternativas que tem por aí. E no momento que for o governo, que o cara botar uma arma na sua cabeça, se você fizer isso, não pode, eu vou te prender. Aí você não tem a alternativa. Esse que é o grande risco. Aliás, de tudo que eu falei na época da eleição do Trump e do Biden, que eu falei que eu tava torcendo pelo Trump, eu falei, porque eu acho que o Biden, se entrar, vai querer mexer com a desinformação, isso aqui era o que eu mais temia. Isso que eu acho que é o pior que a administração democrata lá nos Estados Unidos tá fazendo. Que é justamente essa ideia de correr atrás da censura, né? Porque em última análise, esse negócio de combate a fake news, no final das contas, a gente sabe que é lorota isso. Ninguém combate fake news nenhuma. O pessoal usa isso para censurar informações que eles não querem, né? No final das contas, fake news, tem um monte. Ninguém tem dúvida disso. Mas as fake news da esquerda, o pessoal não passa pano, dá um jeito, deixa passar, ninguém reclama, não avisa nada. As fake news da direita, não. Pô, tá mais ou menos parecido com fake news, já tranca tudo. Isso é um absurdo. É completamente um erro, evidentemente, como eu já expliquei pra vocês, por que tem esse comportamento? Porque a grande prejudicada com a informação descentralizada e distribuída foi a esquerda. A esquerda que realmente perdeu o controle que ela um dia já teve sobre a população. E acabou ficando numa bolha pequenininha, zunindo pra esquerda absurdamente, sem nenhuma ligação com o mundo real, né? Então, o que acontece com eles? Eles sempre tiveram esse poder de ditar as regras. Aquela pequena elite socialista do Leblon sempre ditou o padrão de funcionamento da sociedade brasileira. E lá nos Estados Unidos é alguma coisa semelhante. Sempre foi a elite socialista de Hollywood, de Nova York, que ditava os padrões morais da sociedade americana. Com a informação descentralizada e distribuída, isso acabou. Começaram as pessoas a conversar entre si e o que elas descobriram é que elas eram muito mais conservadoras e muito mais libertárias do que essas elites socialistas que tem lá nos Estados Unidos e tem aqui no Brasil também. Então, esse é o problema. Por que a esquerda tá tão agressiva com isso? Porque ela tá perdendo esse jogo. E esse era o grande risco Biden. E agora a gente viu ele concretizado. Infelizmente, isso é uma coisa muito ruim, né? O que diz isso daqui? É lógico que eles, quando descrevem o que é o Ministério da Verdade aqui, o cara fala que não, que não é bem assim, não. Que a gente vai só fazer regras de governança para as próprias empresas identificarem conteúdo verdadeiro ou falso. Mas a gente sabe como isso funciona. É sempre assim que funciona. O governo diz que não, que vai fazer isso um negócio muito levezinho e coisa e tal. Aí vai ter o primeiro escândalo de alguma notícia falsa com alguma coisa aí, que sempre tem, tem mesmo. Ninguém tá dizendo que não exista notícia falsa na internet. Tem um monte por aí. Vai ter o primeiro escândalo. Aí vão falar, então a gente tem que agora apertar um pouco esse controle. Tem que controlar mais um pouquinho isso daí. E aí vão criar mais um pouquinho. Depois que você começou esse caminho, que você caminhou, que você criou ali um órgãozinho do governo, já botou um monte de funça desocupado ali para fazer alguma besteira, nunca mais você tira esse pessoal de lá. Agora a tendência é só aumentar o controle dele sobre a sociedade. Então, é um absurdo isso daqui. Já tem um monte de republicano querendo que ele acabe com isso, que ele termine esse negócio. Aliás, é bom deixar claro, tem muita gente falando que ele fez isso porque o Elon Musk comprou o Twitter. E não é verdade. Ele criou, na verdade, dias antes do Elon Musk vir com essa história toda, ele criou esse conselho. Já estava criado. É que se tornou público agora, depois que o Elon Musk comprou o Twitter. Mas certamente se tornou público justamente porque ele viu necessidade de dar uma satisfação ao pessoal da esquerda que está preocupado com o Elon Musk lá. Isso daqui é alguma coisa muito ruim mesmo. É um negócio distópico, orwelliano, como está dizendo o pessoal aqui. Ou seja, que lógica é essa? Como é que vai ter um conselho para dizer o que é verdade, o que é mentira? O governo não sabe. O governo mente por natureza. Então, como que ele vai dizer o que é verdade, o que é mentira? Um absurdo completo isso daqui. Por enquanto, não temos nenhuma notícia sobre exatamente como é que vai funcionar esse negócio. Porque a gente sabe aquilo que eu falei para vocês. A ideia é igual... Aliás, foi a mesma ideia que o pessoal colocou naquela lei das fake news aqui no Brasil. Não, vai ser um órgão. Não é que ele vai dizer o que é verdade ou mentira. Na verdade, ele vai. Só que indiretamente. O que ele vai fazer é dar as boas... Dar as diretrizes para as empresas decidirem o que é desinformação. Aí, como é que vai acontecer isso? Vou contar para vocês. Vai acontecer assim. Eles vão falar assim... Ah, não. Pois é. Você tem que ter uma empresa ou tem que ter um especialista para decidir... Uma empresa de checagem de fatos para decidir isso daí, né? E aí, qual empresa de checagem de fatos? Ah, então a gente já estabeleceu aqui uma lista de empresas credenciadas de checagem de fato que você pode usar. E aí, pronto. Acabou. Aí você já tem o seu Ministério da Verdade. Porque essas empresas de checagem de fato vão ter que obedecer a quem? Ao governo. Para poder continuar enxecando o fato. Se elas passarem a checar fato diferente do que o governo quer, elas vão ser descredenciadas. E daí, pronto. Acabou. Fechou ali no... Por mais que seja um discurso leve de que, ah, não, eu vou só estabelecer diretrizes sobre como você vai tratar a desinformação e coisa e tal. Pronto. Virou Ministério da Verdade. Não tem outra alternativa. Qualquer iniciativa nesse sentido vai acabar sendo um Ministério da Verdade horroelhando uma coisa absurda e que não tem lógica nenhuma. Felizmente, a internet ignora esse tipo de coisa. Certamente vão ser criados mecanismos para burlar esse tipo de situação na internet. Nem na China eles conseguiram isso. Nunca vão conseguir nos Estados Unidos. Mas vai ser chato. É o que eu falo para vocês. Vai acontecer muito mais strike, banimento de conta, esse tipo de coisa. Tem uma outra notícia aqui também que é bastante preocupante que os Estados Unidos e mais 60 países lançaram a declaração para o futuro da internet. O Brasil não está nesses 60 países. Essa declaração que ela diz basicamente é uma declaração contra a fragmentação da internet. O que está acontecendo hoje em dia? A China já tem lá o firewall dela, já colocou uma internet à parte para ela. A Rússia está querendo fazer a mesma coisa. Já implementou, fez algumas mudanças. Ela está querendo isolar a internet dela só para ela. E aquele negócio, né? Esse tipo de coisa, como a gente sabe, internet livre atrapalha o governo. O governo quer manter a narrativa das coisas. Por isso que estão fazendo toda essa besteira de censura aí. Então, de fato, esse documento aqui é um documento interessante no que ele diz, uma declaração que visa garantir a internet global, que ela nunca vai ser fechada, que não vai haver a fragmentação da internet em pedacinhos pequenos isolados, o que seria ruim, porque no final das contas você perde contato. A grande vantagem da internet é essa. Você tem contato com notícias do mundo todo, você fala com pessoas do mundo todo, você tem acesso a informações do mundo todo. Então, essa declaração aqui não é ruim, apesar de que eu acho que ela é meio redundante. Deveriam fazer o negócio de vamos brigar contra países que querem fragmentar a internet. Isso é que está errado. Fragmentar a internet não tem lógica nenhuma. Enfim, é aquele negócio. O Biden no governo estava na cara que ia partir para uma dessa. E esse é o outro motivo pelo qual que eu acho que Bolsonaro ganhar de Lula seria melhor aqui no Brasil. Bolsonaro é uma maravilha, a quinta maravilha do mundo, o presidente libertário está resolvendo os problemas. Não, é lógico que não. A gente sabe. A questão é, se for o Lula, ele vai fazer a exata mesma coisa que o Biden está fazendo. E sabe por que ele vai fazer isso? Porque ele é de esquerda. É a esquerda que está perdendo com a informação descentralizada e distribuída. Então, evidentemente, vai ser a esquerda que vai querer atacar. Ele já disse aí que vai querer fazer regulamentação da mídia e não sei o que lá. Mas independente dele dizer ou não dizer, fingir que não está dizendo mais isso, não interessa. Ele vai. Vai, certamente vai. Como o Biden, eu falei que iria fazer e agora está fazendo, ele vai fazer porque é interesse político da esquerda fazer isso no mundo todo. Vai resolver o problema deles? Não, não vai. É inevitável. A esquerda vai continuar caindo no mundo todo, mas vai encher o saco um monte de gente. Vai ter travamento, vai ter bloqueio, vai ter strike. Enfim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.